Atenção trabalhador, o pagamento do seu FGTS deve acontecer hoje, dia 7 de janeiro de 2022 e é sobre isso que nós vamos falar nosso vídeo de hoje. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado especialista em direito do trabalho e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma informação muito, mas muito importante e você fica comigo até o final para você entender isso daqui. Você trabalhador que não tomar cuidado, que não prestar atenção nessas informações que eu vou te passar você pode tomar um calote ou até mesmo se não for você, pode ser um familiar seu que precisa saber essa informação e se não prestar atenção nisso, vai se prejudicar. Olha aqui meus queridos, esse daqui é o extrato de um FGTS de um trabalhador e olha só, esse trabalhador ele foi admitido em 2006. E olha aqui meus queridos, de 2006 ele trabalhou até o ano de 2021 e ele me procurou aqui para a gente analisar o FGTS dele. Olha aqui meus queridos, repare, 2013, depósito de maio e aí segue, 2013 vem para 2014, depósito de junho de 2014, segue 2014, segue 2015, segue 2016 e olha só meus queridos, 2017, 2018, sabe quando que é o próximo recolhimento do FGTS dele? Janeiro de 2019. Olha só meus queridos, você trabalhador tem a obrigação de acompanhar se a sua empresa vem recolhendo o seu FGTS, então eu vou gravar vídeo aqui, todo dia 7 de cada mês, explicando, avisando, lembrando, para você trabalhador consultar o seu extrato do seu FGTS, para você não errar, para você não tomar um calote, para você não se prejudicar, como esse trabalhador aqui. Esse trabalhador que me procurou, a empresa dele está desde 2013 sem fazer o recolhimento do FGTS dele. E detalhe, pessoal, ele perdeu. A partir de 2017, perdeu. A gente só consegue buscar na justiça os últimos 5 anos de recolhimento do FGTS não pago. Se a gente contar de 2022 voltar 5 anos, todos os recolhimentos antes de 2017, ele perdeu. E se você, trabalhador, não acompanhar o seu recolhimento, se você, trabalhador, não prestar atenção nessas informações que eu estou te passando aqui, você também vai ser prejudicado. Meus queridos, a sua empresa tem a obrigação, para você que trabalha como empregado, pouco importando, se tem registro ou não. Às vezes o trabalhador não tem registro em carteira, mas trabalha como empregado. Se você trabalha como empregado, saiba que você tem o direito, assegurado por lei da sua empresa, fazer o recolhimento do seu FGTS. E como é que funciona isso daí, Rodrigo? 8% da sua remuneração tem que ser paga pela empresa, não descontada do trabalhador, lá numa conta vinculada ao FGTS do trabalhador, lá na Caixa Econômica Federal. Rodrigo, mas quando que a minha empresa tem que fazer esse recolhimento? Dia 7. Todo dia 7. E detalhe, hoje é o que? 7 de janeiro, meus queridos. Todo dia 7 de cada mês. Ou seja, hoje a sua empresa tem que fazer o recolhimento do seu FGTS, o primeiro recolhimento do FGTS desse ano de 2022. Então você, trabalhador que tem a obrigação de consultar o seu extrato do FGTS, vai lá pegar o extrato do FGTS. Rodrigo, como eu consigo pegar esse extrato? O jeito mais fácil, baixa o seu aplicativo FGTS e pega por lá. E verifica se a sua empresa fez o recolhimento do seu FGTS agora, no dia 7 de janeiro de 2022. Esse é o primeiro recolhimento do FGTS no ano. E já vou falar, muita empresa não vai recolher na data. Muita empresa está sem recolher o FGTS dos trabalhadores há muito tempo. Trabalhador abre os olhos. Trabalhador toma cuidado. Você vai se prejudicar. Você vai ser passado para trás. Como, Rodrigo? O que eu vou fazer isso? Primeiro, você vai pegar lá o seu extrato do FGTS, no aplicativo FGTS ou até mesmo no FGTS online. Temos vídeo aqui ensinando a pegar o extrato. E você vai pesquisar lá no seu extrato. Tem que ter a seguinte informação para você. Depósito e vai estar aqui o mês de dezembro de 2021. Por que, Rodrigo? Porque sempre assim, tem o mês corrente, no caso aqui o mês de dezembro. O recolhimento deve acontecer no mês subsequente até o dia 7. Então, dia 7 de janeiro de 2022 deve ser o recolhido, o FGTS de dezembro. Então, vai estar aqui para você no seu extrato? Depósito dezembro de 2021. É isso que vai constar e que deve ser pago hoje para os trabalhadores. Rodrigo, mas da onde que você tirou isso? Que tem que ser até o dia 7, pessoal. Artigo 15 da lei do FGTS. Olha aqui. Empregadores ficarão obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em uma conta vinculada à importância de 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Então, olha aqui, meus queridos. Todo dia 7 a sua empresa tem que fazer o recolhimento do seu FGTS. Então, hoje a sua empresa vai ter que pagar o seu FGTS do mês de dezembro de 2021. E você vai lá consultar, acompanhar o seu extrato. Porque é obrigação sua trabalhador acompanhar se a sua empresa vem recolhendo o seu FGTS na forma da lei. Rodrigo, a minha empresa não recolheu. Meus queridos, se não vem recolhendo, procura o RH do departamento pessoal da sua empresa. Se não resolver, procure um advogado através da sua confiança para você cobrar isso judicialmente. E detalhe, deixou mais do que 5 anos sem recolher o FGTS? Você perdeu. É isso mesmo. O direito não socorre quem dorme. Quem custe lá e quem não ir atrás do seu FGTS que não for recolhido, vai simplesmente não receber o direito. Meus queridos, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas, para que muitas pessoas saibam dos seus direitos e acompanhem esse direito tão importante que é o FGTS. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.